Eles são tão fofos, mas para ter um animal lindo e saudável, é necessário cuidados. No verão, aumenta a infestação de carrapatos nos cães. Por conta do clima, né? Esquenta muito, aí começa a aparecer vários carrapatinhos. É questão da umidade também, tá? Isso aumenta muito a quantidade dos carrapatos. O cuidado é dentro e fora de casa. O cachorrinho tá lá, tá sadio, não tem nenhum carrapatinho, só que passa o cachorro da rua, sempre tem um carrapatinho. E vai passar em frente do seu portãozinho, se o cachorro estiver lá, se ele não estiver com uma prevenção, com uma coleira, com os medicamentos para carrapato, ele vai pegar esse carrapatinho aí. A maioria dos cães apresentam sinais, portanto, é preciso prestar atenção. Quando o animalzinho tá meio quietinho, meio quietinho no canto, meio tristinho, tá se escondendo, ele não se alimenta bem, nessa hora já é legal procurar o seu médico veterinário de confiança. Tem outros sintomas, quando o animalzinho tá com uma fase mais crônica, que aparece apetequias, que são manchas pelo corpinho do animal, que aí já é uma casa de hemorragia já. Quando aparece, quando a plaqueta está muito baixa, começa a sair sangue pelo nariz, entendeu? Isso já tem que correr já para o seu veterinário. E se seu vizinho também tem animal de estimação, converse com ele, para trabalharem juntos contra os carrapatos nessa época. Seu vizinho também já conversa para você identificar o quintal junto, para prevenir esses carrapatinhos aí. É como se fosse um filho, né doutor? Sempre tem que estar cuidando. Com certeza, ele é mais que um filho, né? Tem várias coisas para o seu animalzinho aí, para cuidar dele.